Música Vamos gravar essa bola Música Música Cris pra queira Música Música Ai meu do deus Música Olha esse pâncreas despeditado Atras aqui ó Vai vir por cima Vai vir por cima também Música 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 Fico aqui E... Ainda não Ainda não Sniper Cuidado Sniper Eu vi Ali Soldier Pair atrás Eu vi Aguenta aí Demo Atrás de você Ah, leve 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 Que boa Aaaaah Não me peguei pro Uber Lindo Aguenta aí que eu vou dar uma Lindo Rapidão, eu vou dar uma subida aqui Cuidado que pães Sniper Pronto Chama o médico Juro que eu pensei que era isso Juro que eu pensei que era isso É Fica em cima Morreu com flash Caralho mano Flash é muito OP Eu tô pulando aqui Que minha net tá zoada velho Vamos pães 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 Ó acho que a gente pode... Não, 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 cuidado Ai meu Deus, já era a tesão aí Fudeu Fire atrás, fire atrás, fire Ali em cima, ali em cima Aquele canto Aaaaah velho Morreu Tem um delay filho da pães 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 mal Não, não, não. Eu não consigo nem dar rocket jump, velho. Então eu vou pegar Uber normal pra ficar mais vivo, beleza? Beleza, beleza. Esqueça que eu tô sem gambolts, velho. Que bosta. Pegando fogo, velho. E tamo tomando flecha aqui. Cuenta aí. Vai em alguns cantos. Na moral. Nossa senhora, mano. Os cara tão com muito, muito, muita sentra ali, velho. Então, então. Cuidado do sniper ali. Sou de cima, sou de cima. Fica de olho. Ai, não larga agora, velho. O cara se matou, velho. Ah, HS. HS, HS, HS. Levou HS? É, deslizou de flecha. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Que lag do caralho. Ah, não era você, mano. Fica de olho com o Spy, olha pra cima, olha pra tudo que é camp, velho. Na moral. Que nojo desse Spy. Esse Demo aí, ó. Ah, não. Voltei, rapidão. Ai, estou já em cima, estou já em cima, estou já em cima, estou já em cima, estou já em cima. Voltei. Voltei. Tô levando. Ah, não. Vai, levanta, levam lá. Liga. A gordo semi móvel atrás. Nossa, quanta gente, velho. Mano, acabou a munição, velho. Preciso carregar. Volta, volta, volta. Vai, 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 vai! Uma dádiva é dos ninjas. Eu vi mano, preciso carregar essa porra. Desce, 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 desce. Tome em mão, tome em mão. Boa, lindo. Deixa eu dar uma cura no Heavy aqui, que ele tá protegendo bem. Pronto. Deu de cima, aguenta aí, aguenta aí, já volto, já volto, já volto. Só vou botar a cara aqui. Tô de Uber. Não, vou levar pra Stabby, boa. Carrega o Uber, cadê você? Aqui ó, aqui ó, botei. Boa, vamo lá. Né, carregada no Uber, no Spy, escroto aqui. De leve. Caut. Boa. Semimóvel. Tá concentrado, tá com médico dessa vez. É, semimóvel. Não pega a fita, não. Vai, escraxas. Fico movimentando o leca cocô aqui. Mano, velho, tá osso. Tá frenética essa porra. uan. help. Niper, cuidado aí, meu Deus tem a mira em você. Tô curando um soldier qualquer. Meio soldier vai, mira em mim, mira em mim. O que é isso? O que é isso? Vem cá em cá. Foda-e um pouquinho que eu to curando a galera. Mano, ai 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 ai... Curi? Eu joguei a flechinha, eu joguei a flechinha. Sniper, 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 sniper! Spies pra trás, squish pra trás! 5, 4, 3, 2, 1! Batei Ai meu Deus Mano, sabe uma coisa que tá me irritando muito ultimamente, velho? Sniper com 150, que cê tá jogando com o homem Ah, lagadão, lagadão Lagando, velho Tá se forçando Tô aqui por cima Tô aqui por cima Um 5% do Uber, porque eu dei um hitzinho leve no maroto aqui Boa Vai, Spice Fire, Spice Fire, Spice Fire, atrás, 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 atrás Tô aqui Caralho, mano, não dá moral Comunicação for the way Calma, eu não sei quem tá ligado por cima Tô em cima O Spear pegou vida aqui Tô em cima 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 Todo mundo aí de mim, porra. Todo mundo aí de mim, porra. Desculpa, Sniper. Eu não posso tomar o risco, mano. Ah, ah, Sniper, olha que cê viu isso, velho. Vai atrás, não dá. Boa. Não é meu, não é meu, não é meu. Tony! Preparado pra abrir? Vamos... Tinha que inimigo aí, velho, cuidado. Tony. Ué, é uma moça que engordaça. Uh, uh, atravessa melhor! O cara fica teleportando pra mim, meu irmão! Eu tô dividindo o Uber, velho. É difícil. Não é você. Eu não tô reclamando de você. Pô, você me senta descapotando, mano. Deixa eu dar uma curada no Gordo aqui, porque ele merece. Brilhou. Cura, 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 cura. Vou acordar. Desculpa aí, Jogos. Mas eu vou com você, não. Tem Sentry ali em cima. Tem Sentry ali, velho. Espõe em mim, espõe em mim, espõe em mim. Continue espalhando. Morri. Tá bom? Sony, aperta a Tab, Sony. Tô dominando outro. Quem? Tá, tô dominando tipo 20, tá ligado? Não, tô dominando 4 aqui, velho. Não sei. Eu gosto de ser herói. Eu gosto de ser especial. Vocês estão me desculpando. Vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá. Eu matei! Eu não tenho carinho de ser, meu velho. Mano, na moral. Eu tenho que parar de ser bom nessa porra. Tenho que parar de brilhar nesse jogo. É o que você fez, mate. Bom trabalho. Vamos ajudar que eu... ...garere. Cordaços. Ou não. Não! Não! Um porquinho. Um porquinho. Um porquinho. Um porquinho. Um porquinho. Vai, Tony. Vamos brilhar, Tony. Volta, volta, volta. Ah, não! Ah, mano, um segundo, a porra do olho, velho, um por cento, que porra, velho, um por cento, mano, um por cento. Cadê meu pocket? Eu tava ali, né, esperando você, mano. Um por cento de Uber. Faltando um por cento de Uber, cara, na moral, eu não creio. Ai, fudeu, 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 fudeu. Tony, cadê você, Tony? Eu tô matando as pessoas aqui, velho, os caras apareceram do nada na minha frente. Só pra ver como o jogo, a minha internet está... Ah, mano, não, 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 não. Ai, mano, o cara entrou em mim. Eu voltei, Dark. Dark, estou na merda, velho. Você caiu? Não. Chama o médico, seu lindo. Boa merda, duzentos mil de vida. É, peguei vida cheia ali. Boa, você nem me espera. Eu vou esperar o Spy fazer o trabalho dele ali. Tem que ir embaixo ali, tem que ir embaixo ali, tem que ir embaixo ali, tem que ir embaixo. Ai, meu Deus, eu caí, Tony. Help, o Spyro caiu! O Spyro caiu! O Spyro! Médico zão, estreifando o que o galer vai refletir. Ou não. Relaxa, não reflete bala. Ainda não. Eles inventaram uma... Uma arma que você reflete bala pra Spyro. É o que falta, né, mano? Tá um kit jump lindo aqui, eu tô esperando. O cara, o cara, o cara vai andando. Opa da air, né? Ai, mora, não dá moral. Cuidado, cuidado, ele reflete! Ai, eu caí, eu caí. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Pai scout de trás, pai scout de trás, pai scout de atrás. Firefly! Você merece um metal. Foda. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Levou o crítico. Cari! O produto crítico, velho. Você é tipo Jesus, tá ligado? Sim, eu te amo. Em cima de você, atrás de você, atrás de você, atrás de você, atrás de você. Ah, que filha da puta! Purple Pizza Turtle. Opa. 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 Ah, você não morreu. Ah, tá. Não, pai. Quase recrito da puta. Então. Então, eu tava convendendo. É verdade que ele se nick, pô. Só que não pegou. Wait aí, wait aí, wait aí, wait aí. Wait aí. Wait aí. Dark Jose Gamer vai voltar, Dark. No Brasil. Mano, sério? Eu tô aqui com a flecha. 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 Oh, 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 oh. Mas é que eu... Aí, ó. Tem Spide no jogo no time? É sempre bom, né, velho? Por baixo, por baixo. Tem. Weeep! Weeep! Não! Nossa, mano, tá dando umas lagadas muito chata, velho. Não sei se é do freps. Agora sim, tô dominando seis. Oi. Que bom. Kill não dá pepeca. Pô! Tico... Ah! 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 Volta, 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 volta. Ah, não deu. Morreu. Eu teria matado... Eu teria matado dois na marketing daquela hora, velho. Cara, sabe o que eu dei nesse mapa? Isso aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. 1. landza. Já tem trap. Batem trap, com certeza. Fiz da gente! Cara, como é que eu tô com um Jovers? Não! Volta, volta Tá bom Tô Mano, tá foda, velho, preciso carregar a minha... Aí, ó Não, relaxa, relaxa, relaxa Mano, você ia morrer, velho Não, não, não tô reclamando, porra Eu tô reclamando que eu tô sem... Eu tô reclamando que eu tô sem munição, mano Mano, é isso que eu tô reclamando, aguenta aí Mano, um negromêntico, velho Muito pro... ligado Sério, sem perdão Como isso aconteceu em mim Eu fiz meus erros Não tenho jeito de correr A noite vai ser Sem perdão pra f... Sem perdão pra f... Tá bom? Não, ele... Ah... Ele se matou Mano, tem 15 mil negros Quer saber, velho? Tô vivão Tô vivão Tô vivão Sniper, spy Sniper Ele sabe da HS Ele sabe da HS Nem eu sabia que ia pegar aquela porra Cara, mas esses negros vão contra, tá ligado? Eu tô andando com eles pra pegar o... Eles passam pelo lugar Mas... Filha da puta Mais um lado pra chegar Tá ligado? Só pra mim não carregar ele Olha você Filma médico, seu lindo Tô lá embaixo Nossa, mano, que codaços carregando crítico Fica aí, tem Uber em cima Tem Uber em cima Cara, eu tô descendo Aqui, 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 aqui Boa, seu lindo Ué, lindo, vai pular alguém aqui, tá? Cuidado, tá ligado? Vê sem trap, vê sem trap É, eu tava vendo isso daí Tô na tela Mateo, eu não te doi Tô na tela Eu não me engano Ai mano na moral, na moral Spamou man, spamou man Pare de cima, pare de cima Pare de cima, pare de cima Existe a gente Ele tava ali em cima olhando pra gente Ele tá aqui, ó Ele tá esperando aqui, ó Mano, não tenho certeza que ele tá aqui, velho Eu não sabia Eita! Morre, lindo! Cuidado que tem heavy! Cuidado! Ele vai descer, ele vai descer, ele vai descer, ele vai descer! Vamo! Vamo! Oh, Dudu! Fizemos todo ele! Vem, seu lindo! Médico atrás! Isso, vem, vem! Dentro, dentro aqui! Ah! Ah! Morri! O que é esse teleporte, hein, mano? Na moral! Espera, eu não te peguei, tá? Ai, meu Deus! Quanto que eu caio? Por que eu não tô conseguindo acertar? Em? Não 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 não! Tranquilo! Estrangeiro uso de esteve zudo. That's mou boi. E aí Tony, vamos spamar naquela sentra Ai caralho Espama na sentra lá, Tony Espama naquela sentra Meu Deus, crítico Não dá pra te curar, Tony Relaxa, ela... Onde? Volta, volta aqui, volta aqui Volta aqui, SPAIS 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 Ah... Foi mal, não deu Tentei avisar Não, relaxa Tava tirando a sentra Mais GG ganhando Tô vivão Mano, eu só acho, eu só acho que a gente tá brilhando, cara Essa cabeça rosa, velho Eu tô ficando... Oi Vamo... Vamo... Vamo chegar de rosa em game então Pronto Tem um outro gordo rosa aqui, velho Na moral A missão começa em 30 segundos. A missão começa em 30 segundos.